É, dá um pra ela Ah, é o outro nenê, eu vi ele, eu me lembro Cadê o Julinho dela? Nenê acordou com ele Vai nenê, pra tu sair no vídeo Cadê o teu desenho? Ela entrou pra mim Ela vai fazer outra agora É, vai dizendo pra ela Um balão É, cada artista faz o seu desenho Né nenê? Cada artista faz o seu desenho Eita, que lindo da Julinho Olha aí, o dela também, tá muito lindo Ela é um artista também É sensacional É uma coisa que você já é diferente Você é... Só no...